Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games falando hoje, tá vendo pra vocês mais um vídeo que este Impact vazou, galera? Mais um boss semanal e dessa vez é a Raiden Shogun que vai ser a boss da 2.5 semanal. Eu não entendi muito porque a Mihoi botou a Raiden lá pra 2.5 como boss, sendo que poderia já estar na 2.1, o Gada Se Ignora, por exemplo. Eu sempre achei que a Raiden deveria ser boss semanal, pois é uma batalha maneira. Tem uns que passaram mal de jogar contra ela, falou que era difícil, mas era uma boss muito da hora de lutar. Na minha opinião, se fosse a Raiden da 2.1 que a gente lutou na missão lendária, porra, seria maravilhoso, galera. Seria maravilhoso. Eu acho que deveria ser aquela Raiden com o boss semanal na 2.1. Aí atrasou, veio 2.2, 2.3, agora 2.4, aí vai vir 2.5. E vão botar a Raiden ali com o boss semanal. Isso é ótimo. Quanto mais boss no jogo, melhor. Mas também tem que aumentar a resina, porque a gente sabe que um dia não dá pra farmar todos os boss semanais. E a gente sabe que boss semanal também atrasa muito, pois boss semanal consome praticamente a nossa resina inteira. Ainda sobra, ainda não dá pra completar tudo. Então, assim, eu acho que já tá na hora. Assim, eles estão lançando boss semanal? Bacana. Mas aumenta a resina pra acompanhar o conteúdo do jogo. A resina, ela precisa ser aumentada pra acompanhar os conteúdos novos do jogo. Então é o seguinte, essa Raiden, ela tá com um visual bem parecido com a Raiden do Honkai, que na minha opinião eu sempre achei a Raiden do Honkai mais interessante. E ela vai ter essas paradas aqui, né? Tipo essas mãos aqui. Não é uma mão robótica futurista, é uma mão lá. E a galera tá chamando de Raiden Suzano, né? Do Naruto. Porque ela realmente parece ter um Suzano ali, a espada roxa. Maneira. Então eu acho que vai ser uma boss muito top pra gente. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like. Se inscrever e ativar o sininho, que é vídeo todo dia. Obviamente a gente vai fazer uma missão. Com certeza a Raiden, ela vai ter um destaque nessa 2.5 junto com a Miko. Pois se a gente tá enfrentando ela novamente, alguma coisa saiu de controle. Sei lá, alguém tá com controle em cima da Raiden. Alguma coisa aconteceu, porque quando a gente fechou a missão dela, ela voltou normal e ficou boazinha, né? Acabou aquele decreto lá e tal, e ela ficou bonzinha. Agora, se ela voltou a ser mal de novo na 2.5... Não é que ela foi mal, né? Ela teve as atitudes erradas. Mas essa 2.5 eu acho que algumas coisas vão mudar ali na história. Eu acho que vai ser uma atualização muito boa. Galera já tá falando que vai ser a melhor atualização do jogo. Eu ainda mantei em que a 2.4 eu acho que pode surpreender muito, pode ser muito da hora. Mas como boaz semanal, eu achei da hora. Eu queria que fosse o seguinte. Mantesse a Raiden semanal igual da missão. E no último estágio dela, igual a Signora, só que a Signora, ela se transforma. E a Raiden pode se transformar igual a Raiden que vazou, que é estilo essa aqui. E ela ficar bem apelona na etapa final. Porque assim, boaz semanal a maioria é fácil. A Signora é fácil, Lobo é fácil, Azadar é fácil. Tem um monte de boaz semanal fácil. Então tem que tacar uma Raiden ali, porque é um da... Mano, a Raiden, na minha opinião, a Raiden é tipo o Shield. Só que o Shield é muito fácil. E a Raiden é muito dinâmica, sabe? A batalha com a Raiden e boaz semanal é muito dinâmica. Você é forçado a desviar, você é forçado a atacar, você é forçado a se afastar. Então eu acho que a boaz semanal é o que mais requer da sua gameplay. E isso é muito bom. Então eu tô muito empolgado e feliz. Lembrando, se ela tá vindo na 2.5 como boaz semanal, reforça que ela volte no rerun junto com a Mico na 2.5. Pois a Mico já tá confirmada na 2.5. E a Raiden tem, é suposto vazamento, não tem nada confirmado. É rumor falando que ela vai vir junto com o Cazorra ou junto com a Kokomi. Mas ela vendo como boaz semanal reforça e dá a entender que ela tá confirmada na 2.5 pra gente pegar novamente, tá? Então eu tô feliz com essa notícia que ela vai ser boaz semanal. Obviamente vai custar 30 resinas, né? Depois 60. Se ela não for um dos primeiros boaz semanal que você fizer, ela vai ser 60. Mas eu tô feliz. Só que a resina tem que acompanhar. Não adianta botar vários domínios no jogo, vários boaz semanais, várias paradas que gasta a resina se a resina não consegue acompanhar o conteúdo, né? Mas enfim, galera, comenta o que vocês acharam. Não esquece de deixar o like e se inscrever. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!